E... Tá, ok. Então, vamos aqui. Eu já visitei aquela... Quase, não. Opa. Eu nem gostei. Por que ele insistiu em fazer essa musiquinha chave? Ah, um Toad. Parece invisível. Nossa, coitado, quem... Não sei o que. Ah, é bom ver você. Não sei o que. A princesa é... Não, sério. Fala logo. É bom, não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Alguma coisa com... Paredes do castelo. Balsa, não sei o que. Castor Stars. Pegou o que? Não entendi nada. Muita coisa. Nossa senhora. Ah, agora eu não entendi. Eu não entendi. Isso era louco. Mas cadê as outras fases? Vou dar uma olhada nessa fase aqui. Não, essa aqui não. Tive uma ideia. Vou ir nessa fase aqui e pegar tudo. Tudo mesmo. Vou fazer tudo que... Quando eu disse tudo, eu quis dizer... Todas as estilosna que tem. Ah, aquele bichinho chato. Trolei. Ajuda. Nossa. Eu pedi ajuda. Eu pedi pra você me matar. Ignorante. Não quero... Mas isso foi maldade. Tá bom. Esse tá aqui, né? Toma esse, então. Vou devolver a bondade que você deu pra mim. Não, levei dano? Tá bom, né? Entendi, entendi, entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Não sei por que eu estou falando essa coisa. Mas tudo bem. Aqui tem outro bichinho. Mas não, eu não vou dar outra estrela não, tá? Se você quiser, pode fazer uma coisa. Ai, querendo ser chata. Você tem que deixar ela sair de perto aqui. Tipo assim, ó. Não quero! Ok. Tá bem. Não. Quero vir aqui. Sério isso, Mari? É que você consegue, hein? Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não quero. Não estou a fim. Quê? Não. Sério isso, Mari? Não acredito que você cheguei a esse nível, né? Por que você fez isso, hein? Não entendo. Não pensei que você era tão burra assim, né, Mari? Isso, consegui. Agora que eu me lembrei essa parte aqui. Daqui tem uma red coin. E lá, duas, ela tem aquela estrelinha lá. Azul. Eu não sei nem pra que serve. Acho que isso é pra quando a gente pegar todas as coisas aqui. Ai. Só quero passar esses bichos chatos aqui. Nem que seja eu levando dano. Tá, legal. Aqui, falta mais algo. Um outro, assim, ó. Não sei lá quantos são. Tá, não quero nem saber dele. Marroco de neve. De maldade, né? Aqui é mais uma. Se não me engano, quando a gente pega todas as red coins, aparece uma estrela. E a gente consegue coletar as coisas. Vocês viram que dropam uma estrela ali, né? Saiu uma estrelinha ali. Não! Isso tá ok. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não for esquecido, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.